Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Geo Vivo para todo o Brasil. E eu queria agradecer a você aí, que está sempre com a gente, participando ao vivo das nossas lives aqui nas páginas. E sem sombra de dúvida, é muito bom ter a sua companhia. E a gente está aqui ao vivo, hoje, né, para você conversando, batendo um passo especial. E no programa de hoje, a gente vai mostrar tudo o que aconteceu na festa O Canto dos Orixás, que foi a festa de aniversário aí da Paola Venturini, uma grande artista em Belo Horizonte, que comemorou mais um ano de vida. Então teve muitos artistas, inclusive Ícaro Kadosh, direto de São Paulo. Então a Chirras foi lá na Gizmais, bateu um papo muito especial com essa galera, inclusive com Ícaro Kadosh. E no programa de hoje você vai conferir tudo isso e muito mais, tá ok? Queria agradecer ao Paulo Santos, de São Paulo, o Nathanael Souza, do Rio de Janeiro, o Felipe Coutinho, de Santa Catarina, o pessoal de São José dos Campos, Rio Preto. Queria agradecer também ao pessoal do Maranhão e o pessoal de Belo Horizonte que está acompanhando a gente, inclusive a galera que acompanha o programa Mundo G pelo site da Web TV Minas, lá em Ubar, e da Cine TV aqui em Belo Horizonte, tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos tocar o programa? Vamos conferir então nesse primeiro bloco tudo o que aconteceu na festa O Canto dos Orixás, aniversário da Drag Queen Paola Venturini. E quem mostra pra vocês essa cobertura exclusiva é a nossa Drag Queen Chirras Guela Givente. Pode rodar! E hoje, aqui no Giz Mais, Pagner Paganini traz um super artista que também... quem foi pro cinema, a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre isso, Ícaro Kadoshi. Padrão, todas essas empresas, esses artistas, essas festas, é importante trazer esse diferencial pra noite em BH? Muito! Na verdade BH precisa. Então, eu tava lá em casa, eu falei assim, eu vou fazer uma perguntinha pra ele. Eu queria saber do Paganini mesmo, agora não do empresário. O que você acha que você trouxe de crescimento desde o início, quando você começou pra agora? O que você acha que você cresceu? Olha, na verdade a Paganini cresceu de 10 a 1.000. A Paganini na verdade cresceu com inovação, criatividade, aprendizagem. Hoje eu aprendi muito trazendo esse renome de fora de São Paulo pra Belo Horizonte. Hoje é uma festa bem consagrada. A gente passou não só por uma crise de preconceito contra a classe LGBT, mas também contra a intolerância à religião. E hoje a Paola Venturini vem com um tema bem sugestivo, né? Que é o canto dos orixás. E hoje é aniversário da Paola Venturini, né? Como é que é trabalhar com essa artista? O que você achou também desse tema? Nossa, primeiramente, é uma satisfação imensa eu estar realizando um grande evento aqui no Gizmais. Era um sonho da Paganini estar realizando aqui no Gizmais. E trabalho com a Paola, é uma artista que sempre inovou a produtora, entendeu? E a Paola Venturini, eu realizei o quarto aniversário dela, que o Mundo G também participou com a gente, né? Um sucesso, a gente conferiu nesse ano de 2017. Isso. E agora ela me convidou pra poder fazer o seu sétimo aniversário. É uma parceria também com a Paola Venturini. Muito bem. Olha, toda vez que a gente entrevista ele, ele vem com uma novidade. Ele teve, ele passou pra gente uma novidade, que era a Márcia Pantera, já falava pancera. A Márcia Pantera falou do Ícaro Kadoshi, mas tem alguma outra novidade que o Paganini vai passar pro público, que ele vai promover pro público ainda, nesse restinho de ano? Sim. Destaque 2017. Nossa, então vamos esperar. Patrão, obrigada. Valeu pela oportunidade mais uma vez. Vocês aí de casa, fiquem conosco, porque hoje tem muito mais. Daqui a pouco tem Ícaro Kadoshi. Tem surpresinhas pra vocês. Eu vou entrevistar várias artistas da noite. E olha, Paola Venturini, mais uma vez, meus parabéns. Deus abençoe. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez estar com vocês aqui. Estamos juntos sempre, Mundo G. Valeu. Hoje é uma noite, a qual eu tô falando pra vocês, que teve um crescimento. E por falar em Paganini, produções e eventos, por falar nesse estouro que ele tá fazendo aqui na cidade, como empresário e essas festas que ele faz, tem uma pessoa também que cresceu muito nesse período de 2017, que é a minha querida... Danger Jackson. Tá, meu bem. Super apresentadora, uma pessoa que eu gosto muito, uma artista bem consagrada aqui na cidade. Hoje é uma noite bacana, com um tema super sugestivo, que é o canto dos orixás. O que você achou disso? Eu achei super interessante o Wagner, como sempre, né? Eu comecei com ele em 2013, me dando a oportunidade. E ele tá sempre inovando, trazendo coisas diferentes pra cá, pra Belo Horizonte, que tá precisando, né? Hoje tem um artista super consagrado, Ícaro Kadoshi. Você que já trabalhou com o Wagner Paganini, o que você acha dessa iniciativa, desse empresário, de tá trazendo artistas de fora, pra consagrar a festa dele aqui na cidade? Ai, eu tô louca, porque Ícaro Kadoshi, na minha opinião, é a melhor drag queen do Brasil. E pra gente que tá começando agora, é um aprendizado, assim, fora do comum. O que será que ele vai aprontar pra gente, hein? Porque ele é um super andrógeno, porém o Ícaro, ele é diferente, viu, pessoal? Ele não é aquele andrógeno que chega causando. Ele faz um show mais tranquilo. O que será que ele vai aprontar pra gente, hein? Vixe, eu não sei, só sei que eu vou ficar muito louca lá. Bem, eu vou ficar com a Danja Jackson aqui. Vocês vão continuar conosco, vendo imagens de tudo que tá acontecendo nesse evento do Wagner Paganini maravilhoso. Mais uma vez, parabéns, Paola. Parabéns pela essa festa maravilhosa. Fiquem conosco, porque tem mais Mundo G. Isso aí, beijo! Babadeira essa mulher! Toda vez que eu vou numa festa, eu falo, eu vou te pegar, mas eu sempre deixo ela escapar. Mas hoje ela não vai escapar, tá linda de vermelho hoje. Tudo bem, gata? Tudo bem! E Stephanie de Mônaco. Hoje tem Anitta? Tem não. O que a gente vai esperar do show hoje? O show está maravilhoso, muito lindo. E vocês vão se surpreender, viu? Hoje é aniversário de Paola Venturini, eu creio que é uma amiga sua também. Fala um pouquinho pra gente, o que você acha da artista? Eu gosto da Paola, eu sou até meio suspeita de falar que eu gosto da Paola tanto como artista, tanto como pessoa. Ela é minha amiga de trabalho, minha amiga pessoal. E pra mim é um prazer estar ajudando ela nessa festa, estar no elenco da festa dela. E eu só desejo tudo de bom pra ela, muito sucesso, muito sucesso. Antes de deixar sair embora, a gente sabe que hoje o tema é canto dos orixás. E a gente passa também por uma intolerância religiosa feia aqui no Brasil. O que você acha disso? Olha, eu acho que o Brasil, ele precisa de respeito. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém como é, mas todo mundo tem o dever de respeitar. Então vamos respeitar a religião, vamos respeitar a sexualidade, o gênero das pessoas. E mais amor, entendeu? Então olha, vou ficar com a Stephanie de Mônaco aqui, daqui a pouco vocês vão ver show dela. Obrigada pela presença, mais uma vez, pela oportunidade de estar te entrevistando. Por nada, eu que agradeço, pessoal do Mundo G, um beijo. Primeira vez aqui na telinha do Mundo G, Agatha Mugle. Tudo jóia? Tudo jóia. Agatha é uma super amiga da Paola Venturini, que hoje está completando o aniversário. E veio com um tema super sugestivo aqui no Giz Mais, que é o canto dos orixás. E a gente sabe que a gente está passando por uma intolerância religiosa bem grande. O que você acha disso, Agatha? Eu acho que a gente tem que ter respeito sobre essa religião, que é uma religião maravilhosa, linda. E é isso. A gente está recebendo hoje, Icaro Kadosh. A gente sabe que Icaro Kadosh é um super artista de São Paulo, um super andrógino. O que você acha do Icaro Kadosh, do trabalho dele? Eu acho o trabalho maravilhoso. Já vi show, sou doido para ir em São Paulo e não fude, mas veio para cá, né? Então vamos arrasar que vai estar babado. Então vamos aproveitar esse momento agora, vou deixar o microfone com você e já deixa um recadinho para a amiga Paola Venturini, que está completando o aniversário hoje e está promovendo uma super festa aqui no Giz Mais. Obrigada mais uma vez, tá? Paola, Lucas, né? Como posso dizer também, que sou o amigo mais íntimo seu. Te amo, te adoro, muito sucesso, que a Paola continue crescendo como sempre. E é isso, amore, tá? Saiba que você tem sempre um amigo sincero, tá bom? Sou eu. Eu não sei por que essa vergonha de falar comigo, a Isla Pervi, mas quem dá a vida à Isla Pervi é o meu querido Agnaldo, tudo bem? Tudo jóia. Agnaldo é responsável por enfeitar essas festas maravilhosas que estão acontecendo aqui na cidade. veio do Espírito Santo com essa bagagem boa de visual aqui para a cidade. E aí? E aí? A gente lá em Vila Velha teve a oportunidade de aprender a arte da decoração. Eu estou aproveitando isso para agregar aos shows e aos palcos de Belo Horizonte. Então vem sempre com uma ornamentação diferente, um cenário diferente para fazer algo legal. Você arrasou no último evento do Paganini, que foi com a Márcia Pantera. Eu fiquei muito feliz de ver esse encontro. E hoje tem Ícaro Kadoshi, que é um super artista de São Paulo, que vem com andrógeno, mas é um andrógeno mais tranquilo, não é aquele andrógeno mais grosseiro. O que você acha disso como artista? Eu acho impecável. Não tem nem o que falar sobre o Ícaro, entendeu? A make-up, a apresentação, o estilo de show é algo que Minas precisa estar vendo também para trazer um diferencial, um andrógeno mais clássico, mais fino e só vem para somar mesmo. Vai ser mega show. Então só vamos ficar aí com imagens de tudo o que está acontecendo aqui no Giz Mais. Mas antes, um momento super histórico. No último evento do Paganini teve o selinho com a Naila Brizardi e agora a gente vai ter com o Agnaldo sem estar de Isla Pirbi. Beijos e daqui a pouco tem muito mais Mundo G. Vamos! Adorei, Agnaldo, obrigada. Eu que agradeço. Beijos, gente. Finalmente, vamos conversar então com a Fitriã da noite. Hoje, Paola Venturini, primeiramente parabéns. Feliz aniversário. Obrigada pela sua oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje na Giz Mais entrevistando tantas beldades e o Karyo Kadoshi e principalmente você hoje com esse tema top que é o canto dos orixás. Por quê? Eu acho uma religião muito bonita. Eu respeito muito acima de qualquer coisa. E eu estou fazendo sete anos. E é uma religião com os seus sete anos que eles dão as obrigações de fazer homenagem aos orixás. Então eu falei, eu vou aproveitar o tempo que tem a ver com a religião, eu já queria fazer e juntei tudo em uma coisa só. Eu achei muito bacana e muito sugestivo. Hoje, Paola Venturini vem para vocês aí de casa com dois shows. O que é que o público, tanto de casa como o pessoal aqui presente, pode esperar do show de hoje? Ah, vamos dizer assim, muita emoção, muita arte, porque quando eu montei o show também muito cuidado para não desrespeitar a religião acima de qualquer coisa. Então eu estou levando de um lado mais artístico. Então podem esperar assim o inusitado. E eu venho dançando, coisa que eu não faço, fazendo coisas que eu não faço. E hoje trazendo na casa, Icaro Kadoshi. Como é que foi isso para você? Ah, para mim foi emocionante. Eu sou apaixonada com ele, eu estar aqui, né? Eu me inspiro nele para fazer meu lado andrógeno. Todo mundo sabe que a minha diva, a minha inspiração é Naila Brizardi. Cabelo, estou aqui toda produzida por Naila Brizardi, aqui agora no primeiro número. Parabéns. No segundo eu venho de Perfect, que arrasou na minha roupa também, muito obrigada. E aí, meu lado andrógeno vem de Icaro Kadoshi, que eu venho careca e tal. Então quando ele... E ele não tinha data para mim não, porque o Icaro é uma pessoa tão importante. É cheia, né? Que eu estou com um mês tentando data com o Icaro. Aí o Icaro pegou e conseguiu a data do dia 21 para mim. Muito carinhosamente estar aqui hoje. Eu estou muito emocionado. Também fiquei muito feliz. Primeira vez dele em BH, um artista tão grande, né? Que é chamado de fazer grandes festas em São Paulo. É um nome conhecido no Brasil, afora, internacionalmente também. Então eu estou muito feliz. Muito obrigado, Icaro, pela sua presença. Ele está aqui, vamos falar para lá, tá? Muito obrigado, Icaro, pela sua presença, pelo carinho, tá? E estou muito feliz, muito feliz com tudo, com todo mundo que está me ajudando. Ao Gismay, ao Wagner Paganini, ao Elenco. Então só tenho que agradecer, gente. Muito obrigado, Amundo G. Agradecer tem que ser nós aqui da Amundo G pela oportunidade. Mais uma vez, Paula, obrigado. Muito sucesso para você. Que seja não somente esse ano, mas que vários anos. Porque você é uma pessoa que brilha muito e que abre muitas oportunidades para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E breve vem novidades de Paula e Chirras por aí. Aguardem, aguardem. Sucesso para você, ótimo show. Obrigada, sucesso para nós, para o Mundo G, para todo o elenco, tá bom? Para vocês de casa. Paola Venturini, daqui a pouco a gente volta com muito mais Mundo G para vocês. Sucesso. Obrigada. Finalmente, Mundo G chegou. Essa grande pessoa. Olha só. Ele começou a sair aos 16 anos de idade em 1996. E no ano de 2000, Thiago Liberato dá a vida ao nosso querido Ícaro Kadogi. Tudo bem? Gente, ela fez realmente um estudo. Eu estou com medo. Fiquei hoje o dia inteiro te pesquisando. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Bem-vindo ao Mundo G. Estou muito feliz por estar a primeira vez em BH nesses 17 anos de carreira. E está sendo um sonho. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês pela recepção maravilhosa. Bom, o Ícaro Kadogi faz um andrógeno bem diferenciado. Você não faz aquele andrógeno agressivo. Você já faz um andrógeno mais calmo. E você falou assim que você não gosta de se limitar. Fala um pouquinho disso para a gente. É, porque quando eu comecei a sair e decidir me montar, eram papéis bem definidos, né? O andrógeno sempre ficava com aquele papel de fazer a coisa monstruosa, a coisa agressiva. Geralmente só trabalhava em Halloween. E eu falei, gente, eu não me vejo fazendo isso. E assim como eu não me via com o papel feminino de biruca, peito e essas coisas. E aí eu fiquei um ano pesquisando. Eu falei, eu não posso me limitar a fazer o que as pessoas geralmente estavam fazendo. E comecei a fazer coisas completamente opostas. O andrógeno faz música lenta, que faz personagem de filme. Foram vários tiros no escuro e graças a Deus foram dando certo. E aí não parei mais. Estava pesquisando sobre as suas reportagens nos programas, das minhas colegas também de trabalho. E você falou um pouquinho sobre que antigamente as drags faziam um correio elegante. As drags, elas marcavam mais presença nas boates. Igor, o que você acha dessa nova geração de drags hoje? É, eu venho mesmo de uma época em que a drag tinha uma função social. Hoje não que ela não tenha, mas essa função deu uma bela modificada. Então, com a internet, com o acesso a tutoriais. Então, a gente, querendo ou não, acabou criando a drag na empresa de carro. Todas as vezes parecem ter o mesmo tipo de maquiagem, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de vestuário pautado por esse programa, por aquela estética, enfim. Então, perde-se um pouco em termos de originalidade, criatividade, mas ganha-se em quantidade de informação para que a sua vontade de ser drag aconteça. Então, a gente vê, às vezes, drags, que são pessoas que se montam, tiram foto em casa, mas não saem na rua com medo. Tem as drags que a gente fala que são as drags de Instagram. Tem as drags que mudam, se montam para fazer só presença, mas por elas, não porque elas têm contratos com boates para fazer essa coisa de socializar com as pessoas. Então, hoje, o nicho começa a abrir porque nós ainda estamos aprendendo a utilizar a internet e os seus benefícios e malefícios em prol da arte. Então, como a drag também não deixa de ser uma arte elevada à quinta pela essência, porque são várias artes em uma só, elas ainda estão aprendendo a utilizar todas essas facilidades de uma maneira que possa agregar nesse mundo todo que a gente vive. Nossa, falou muito bonito. Bom, eu estava vendo aqui também que as suas maquiagens, elas são perfeitas. Da onde você cria tanta ideia para fazer os seus personagens? Porque eu vejo que as fotos são impecáveis, as roupas maravilhosas. Da onde vem tanta criatividade? Olha, eu preciso dizer que a primeira coisa é Deus, porque é Deus quem dá inspiração para criar muita coisa. Muita coisa a gente pega de referência, porque é impossível você dizer que hoje você cria alguma coisa, porque tudo já foi feito. Então, você acaba pegando uma referência daqui e transforma no seu molde. E tem que ter muito amor, porque as pessoas não percebem que para você ser drag queen, a premissa é ter muito amor, porque é um trabalho que é redundante, mas é bem trabalhoso. você tem que dedicar dias inteiros para se montar, duas horas, três, para fazer show de três minutos. Então, é meio um pouco irônico. E tentar fazer para alcançar a fama sem ter a veia da arte, o sangue, né? O sangue vermelho da paixão, aí não dá certo. Icro, a gente está agora nessa doença de drag RuPaul's Race. E hoje em dia, a maioria das drags, eu vejo que a maquiagem é quase parecida. O que você acha disso? Você acha que elas perderam mesmo essa essência de criar um personagem diferenciado? É, foi o que eu falei. Na ânsia de conseguir fazer a fama, muitas pessoas, às vezes, batem na tecla de que é mais fácil pegar uma fórmula pronta, de que elas têm a certeza de que vai dar certo. Pegar aquilo tudo, transformar e jogar em cima de si mesmo, no corpo, no rosto e ir com a certeza de que vai dar certo. Mas aí fica a pergunta, quando se deita à noite no travesseiro e se pergunta se o que você faz é algo realmente seu, que foi algo que você realmente vai poder colocar na conversa do travesse e falar assim, eu realmente fiz algo que as pessoas fizeram as pessoas pensar, que fez as pessoas saírem do óbvio. Então, as pessoas deixaram de se questionar. E outra coisa que eu acho perigosíssima é que o brasileiro tem uma mania muito grande de engrandecer, tô redonda demais, de engrandecer o que vem de fora. Eu também já reparei nisso. Quando, na verdade, as pessoas não têm nem noção de que nós vivemos num país em que nós temos a drag queen mais antiga do planeta que continua fazendo shows, que tem 58 anos de carreira, a única drag queen do mundo que tem bodas de ouro, que é a Miss Biá, que faz shows em São Paulo todos os sábios. Super beijo. Então, assim, as pessoas querem ser críticas, porque hoje existem muitos críticos, né, pode isso, pode aquilo, isso presta, isso não presta, mas não conhecem a própria história. Então, a gente começa a ter que separar o joio de trigo porque existem opiniões que são opiniões, palavras ao vento, porque se você não souber de onde você veio, você não sabe para onde você vai. E existem aquelas opiniões que realmente vale a pena você ouvir e digerir. Realmente colocar isso em prática, talvez o mundo comece a mudar. Eu sabia que essa entrevista ia ser um sucesso, por isso que eu pesquisei você hoje o dia inteiro. Mais uma vez, Paganini Produções e Eventos, muito obrigada por essa oportunidade. Seja bem-vinda a Belo Horizonte, bem-vinda a Giz Mais. Parabéns, Paola Venturi, Níquilo Kadosh, sucesso para você, eu te adoro. Parabéns e por pegar esses três fenômenos, esses três artistas que vão saber representar a arte drag num programa muito gostoso e eu sei que vai ser recorde de audiência. Se Deus quiser, espero, mas eu não posso deixar de agradecer a vocês da Mundo G, porque num mundo tão difícil, de se fazer jornalismo, de se fazer matérias para mostrar o que acontece, ter alguém que se dispõe, um canal que se dispõe a mostrar toda a cultura local, que não é no eixo Rio-São Paulo, e mais ainda ter uma repórter que seja drag queen, ou seja, dar o voz, a arte que eu vivo, que eu amo. Isso para mim é uma honra, então para mim o maior presente é ver vocês com esse canal aqui, então muito obrigado. Obrigada, Ícaro Kadosh, na Mundo G. Um beijo, um beijo, um beijo sempre, obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado de mais uma cobertura feita aqui pela Mundo GTV, parabéns Paola Venturini por os sete anos de carreira, a todas as artistas que participaram desse grande evento aqui na Giz Mais, Parabéns Ícaro Kadosh, muito obrigada pela sua oportunidade e pela entrevista, Wagner Paganini, Produções e Eventos, obrigada também, e a vocês aí de casa fica o meu convite aqui para assistirem mais entrevistas pelo programa Mundo G e curtirem a nossa página pela internet. A Elfa Chaz, hoje vem, a gente vai ficando por aqui, humanos, um beijo no coração de vocês e até as próximas entrevistas, se Deus quiser. Tchau! Muito obrigado pela companhia, pela participação, eu te encontro no próximo programa Mundo G, assim, se Deus permitir, né, e a gente tem um próximo encontro marcado no próximo sábado, tá ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo Mundo G com o Roma Gaga especial de Natal. Não vai perder aí, hein? Tchau, tchau! Mundo G Mundo G Mundo G